Meus amigos, a equipe do Amor Venceu tá com tudo. Medalha de ouro, prata e bronze nos 100 metros de cuspe raso. Depois de Jean Wyllys, Zé de Abreu, agora é a vez dele, André Janones. O Amor Venceu é o ódio do bem. Meu Deus, deu-lhe o cuspidão ali. É o ódio do bem. O que passa pela cabeça dessa gente, hein? Esses caras são doidos, são psicopatas. É verdade. Ele alegou legítima defesa. Vimos a legítima defesa. Agora, quem cuspiu melhor, hein? Quem é medalha de ouro aí? Vamos ver o Zé de Abreu. Eita, isso aí, ó. Isso aí, cospem mulher. Isso é sinistro, hein? E eles defendem, né? As mulheres são contra o machismo. E o Jean Wyllys? Ah, foi em cima do Bolsonaro. Só que ele também, se for preciso ir pra cima de mulher, ele vai. Lembra que ele jogou cerveja na menina lá do MBL? Confira aí. É homofóbico. Che Guevara não é homofóbico. Não? Não, Che Guevara não é homofóbico. Você é burra e precisa estudar história. Não, não é. Não é, não é. O que você está declarando, está se defendendo, legítima defesa, ele publicou isso aqui. Acabei de sair no pau com dois bolsonaristas. Eu estava jantando, tentaram me intimidar, vieram filmando e com discurso fascista. Eles justificam a agressão deles, acusando os outros de serem fascistas. E contra os fascistas pode tudo. Coloquei os dois vagabundos pra correr. Será? Eu vi ele correndo. Calma aí. Como é que ele cuspiu e saiu correndo, né? O tiraram, ó. Pra você ver, né? Pensaram que eu ia abaixar a cabeça horrorizado e sair calado. Quebraram a cara. Não sei não, hein, André Janones. As imagens mostram outras coisas, né? Você aí saindo fora, descontrolado, maluco, cuspindo. Não tem diálogo. Quando a pessoa perde o diálogo, não tem argumento, ela vai pra agressão física. Ela vai cuspir. Isso é normal. É do ser humano. É do perdedor. É do derrotado. Aí eles ficam com esse papo. Ah, isso são fascistas. O Zé de Hebreu, certa vez, naquela confusão lá com o Kim Kataguiri, o Glauber Braga, o pessoal lá no Congresso, ele publicou o seguinte, depois dos empurrões lá. Veja. Fascista se trata no cuspe na cara e chute na bunda. Não são seres humanos. Esse discurso é de todo esquerdista, comunista. Stalinista, leninista. Porque eles tentam transformar a imagem do opositor em um bicho selvagem. Viu, Lula? Animal selvagem. Tem que ser estirpado. Então é assim, Zé de Hebreu. Se eu te considerar amanhã um fascista, eu posso te bater, te chutar, te cuspir, porque você não é um ser humano. Porque você considera os outros. Ser fascista é para justificar a tua agressão, a tua loucura. Porque não tem argumento. Só quer ir para o pau. Quer ir para o baixo nível. Para posar de justo, de que está certo. Porque não tem argumento. É um perdedor. É isso. Eu trouxe aqui para você ver quem é o Janones. Ele é defensor do ódio. Só que eu printei tem um tempo atrás para aguardar mesmo, para mostrar que ele é defensor do ódio. Isso foi 16 de julho de 2024. Mês passado. Olha o que ele escreve aqui. Depois daquela explosão de memes do taxade contra impostos, taxas. Ele escreve o seguinte. Entendam uma coisa. Não adianta fazer memes pro Lula para tentar rebater o que estão fazendo com a idade. A única maneira de bater de frente com eles é criando memes contra o miliciano. Por quê? Simples. Porque os algoritmos das redes são movidos pelo ódio. Pelos ataques. E não pela linguagem ou memes propositivos. Veja que ele defende o ódio nas redes sociais. Porque isso gera o quê? Audiência. Então, vamos estimular o ódio. Ele está revelando isso na cara de pau. Mas isso é feio, né? Continua aí o cuspidor. A esquerda cirandeira prefere rebater memes com números. Continuem, então. Eu vou continuar de cá, no exército de um homem só, chafurdando na lama para enfrentar esses bostas. Mas com a consciência tranquila de estar contribuindo com o meu país e com o meu povo no enfrentamento aos nazistas contemporâneos. Lá vem ele com essa história de nazista fascista. Para justificar a agressão. Janones, tu é um maluco. Tu está na lama sozinho. Porque você acha que a direita é nazista, é fascista, está jogando sujo na lama com fake news. Aí você mergulhou na fama. Na ilusão, nessa ideia, nessa paranoia de que está enfrentando alguma coisa violenta quando você é o único violento, enfrentando a sua própria imaginação. Porque você não enfrenta o opositor. Você não enfrenta a direita. Você não enfrenta a ideia. Você enfrenta aquilo que você quer que seja, que acha ou que impõe para justificar a tua loucura, a tua paranoia, os teus problemas psiquiátricos. Ponto final. Esse cara é um perigo no Congresso. Um parlamentar como esse no Congresso que não faz nada, só quer saber de briga, de violência, de jogar sujo, dar golpe baixo, é um perigo. Isso não representa país. Você não está preocupado com o país, com democracia, com nada. É o maluco no pedaço. Não é? Vamos lá. E para você ver como a esquerda é violenta. Há pouco o filho do Lula foi acusado de agredir a mulher. Tudo bem. Não foi indiciado. Mas lá na Argentina acontece algo parecido. Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, amigo do Lula, é acusado de violência doméstica. Contra a mulher. Caso veio à tona depois do compartilhamento de fotos e áudios entre Fabiola Ianes e a secretária do ex-presidente argentino, Maria Canteiro. Ele foi acusado e, de acordo com o jornal argentino Clarim, algumas dessas agressões teriam ocorrido durante a gravidez do filho do casal Francisco em 2022. Bom, eu não sei. A gente vai ter que aguardar. A gente não bate o martelo, mas está aí a acusação. Será que ele é corintiano? Não deve ser não, né? Ele mora na Argentina. E, segundo o Lula, corintiano, pode. Foi o Lula que disse, tá? Não fui eu, não. Vamos lá, então. Só que já está rolando uns dois dias na internet, mas eu não comentei. Por que a gente divulga isso? O governo paga 83 mil reais em passagens para Janja ir às Olimpíadas de Paris. Você pode estar pensando. Nossa, o Lula já gastou muito mais. A comitiva, a viagem oficial, tal, etc. Sim, mas o caso não é esse. O caso é que Janja não ocupa nenhum cargo público. Lembra da Ana Paula Henkel? O que é Janja? Janja não é nada. Ela é a primeira dama. Ela não foi eleita. Não tem voto para representar o Brasil e viajar com o nosso dinheiro aí. La Paris, para assistir Olimpíadas. Isso é uma coisa horrorosa. Nem deveria estar lá. Essa credencial é de chefe de Estado. Isso que aconteceu foi um absurdo. Porque, repito, Janja não é nada. A credencial é destinada a altos cargos públicos. Fim. A Janja não é nada. Desculpa. É isso, gente. Não vou estender mais o vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.